O Brasil vai vestir um milhão e meio de dólares para combater o trabalho infantil na América Latina até 2015. A informação foi dada pelo Ministro do Trabalho, Manuel Dias, durante a terceira conferência global sobre trabalho infantil, que acontece aqui em Brasília e vai até amanhã. O Brasil está acima da média mundial no combate ao trabalho infantil. Dados da Organização Mundial do Trabalho apontam redução de 36% no trabalho infantil em todo o mundo entre 2000 e 2012, enquanto no Brasil essa redução foi de 67% no mesmo período. Leandro Alarcon, direto da terceira conferência global sobre trabalho infantil. Legenda Adriana Zanotto